Nós já tivemos problemas, situações que já não sei mais Se dá pra voltar, porque se calhar estás convicta Que já não sou homem da tua vida Mas se der o caso, pra mim porreiro Mas antes quero que saibas que ainda te amo Desde então não deixei de pensar Numa maneira de ter devolto o meu lar Então fica aqui Fica aqui Então fica aqui comigo Fica aqui Nós já tivemos problemas Já tivemos problemas Já tivemos problemas Problemas Já tivemos problemas